Olá, este é um evento da nosso site Brasil, também Space Rain Ascense Initiative, também há a Hábitat de Marte e o Fórum Aeroespacial Norte de Rio Grande do Sul. Hoje é dia 18 de setembro de 2021, eu sou o professor Júlio Rezende, Temos alguns colegas aí como Hariton, Renan A Karen e a Luísa já conosco E aguardando outros colegas que estão chegando Este nosso evento hoje é para gravar E registrar o retorno Da cápsula Dragon Da SpaceX Que está transportando Quatro astronautas Que foram para o espaço Na última quarta-feira, dia 15 E então Essa missão é uma missão De mais de 500 quilômetros de distância Em relação à superfície terrestre E nesse contexto É uma missão inovadora No sentido que eles estão em uma altura superior Uma distância superior À própria estação internacional Então é bem interessante Essa iniciativa aí Isso que está ocorrendo Então nós vamos Estar acompanhando aí Esse evento Está certo? E também quando vocês Quiserem, os participantes aqui Quiserem realizar algum comentário aí Fiquem à vontade E esse é um momento de grande De grande importância Porque já que o lançamento Deu tão certo A gente espera Que o retorno regresse O evento chamado como Splashdown Que é caída É um impacto no oceano Na costa da Flórida Ocorra tudo bem Então Temos também os comentários Aí da própria Do próprio canal da Space X Aí do canal do YouTube Da Space X Onde é possível acompanhar Todas as informações E todos os participantes aqui São bem-vindos Para realizar os comentários Sobre a missão E sobre esse momento aí Do Splashdown, tá? Vou só ver Então algo aqui em casa Aqui Mas retorno Em um minuto Closure E sobre a missão A crew, a inspiration for crew, returns back home to earth. A crew, a inspiration for crew, returns back home to earth. A crew, a inspiration for crew, returns back home to earth. A crew, a inspiration for crew, returns back home to earth. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto